Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951-3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Então, cada flop desse aqui, que você está vendo aí no seu vídeo, esse flop aqui é o de legumes, contém 12 sachês. Com cada sachê desse aqui, você prepara até 4 porções, com o custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola e tomate, etc. E esses outros temperos aí que você já conhece? Se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais e prefere colocar aquele toque especial, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 11 horas e 30 minutos e além de variar e repetir o sabor Sazon, você também pode ganhar kits. Todas as semanas você manda sua foto para o telefone 993 29 6085 e a gente vai escolher a foto mais criativa. Criatividade é tudo, hein minha gente? Não é sorteio não, é a foto mais criativa. E na sexta-feira a gente mostra sua foto aqui no programa e diz o nome do ganhador do kit da semana Sazon. Tem todos os 11 sabores, tem azeite, tem shoyu, tem o pão pozinho para fazer franguinho empanado, o produto para fazer franguinho empanado. Tudo da primeira qualidade para você preparar aquele final de semana, aquele almoço no final de semana e durante a semana também. 993 29 6085 é o telefone. E no final do mês de abril tem uma super premiação que é um jogo de faqueira, o liquidificador é um jogo de panelas para você renovar aí a cozinha. Você joga tudo fora, joga o liquidificador que já está encardido, vai ganhar um liquidificador novinho, ligando para o telefone, mandando a sua foto, viu? Esse telefone não aceita ligação, só para a foto do Sazon. E não manda também foto para o nosso WhatsApp não, porque esse é o número exclusivo Sazon. 993 29 6085. Amaral, é contigo. Márcia, recebemos uma ligação aqui, o telespectador está perguntando qual é o Sazon mais indicado para um misto quente. Qual que você indica? Para um misto quente, eu acho que nesse misto tinha que ir um franguinho, e aí é Sazon verde para o franguinho. Ah, é, Márcia? Porque lá em casa não é só misto. Misto de frango, é? Olha, eu estou te entendendo, Amaral. Amaral é um x-frango. É um x-frango. Ah, é um x-frango. O que é que tem agora? Agora lá em casa, assim, agora, ontem teve cuscuz. Eu fiz cuscuz. Não, agora de... Agora não tem nada. Agora está sem nada lá, porque até o queijo do misto acabou. É contigo, Amaral. Bem, vamos fazer uma campanha, diretor? Vamos fazer uma campanha, cesta básica, Márcia Lasmar. Márcia Lasmar, o que é que leva na sua cesta básica, para a gente ter uma noção aqui? O que é que leva na sua cesta básica? Não pode faltar pão de forma. Que tipo de pão? Sem glúten. Não, de forma, porque eu não como o pão, o pão é para o marido. Ah, o pão é para o marido. E queijo, presunto e aquela manteiguinha, porque ele gosta de manteiguinha, para poder ficar douradinho. Eu? É. Eu, ultimamente, tenho vivido de ar, Amaral. Vamos fazer uma dieta. Hoje não aparece? Não vai aparecer, mas quando eu sei que apareça, eu tenho que ir ao final do meio. Esse ar está muito calórico, eu respiro e comece a respirar. Você come o ar, ele entra e dá gases. Entendeu? Eu vou pôr o ar. Por exemplo, você começa a respirar um para o outro e tal. Eu vou pôr o ar. De tantos caras. Brincadeira, gente. Não tem isso aqui não, tá? Porque o negócio é controlado. Não tem isso não. Coisa não fermenta não aqui não. Graças a Deus. Fermenta sim, que todo mundo solta. Tchau. Essa hora, hein, Marcela, é uma pela madrugada. Você que está em casa, obrigado pela audiência. É sempre bom lembrar que nós estamos ao vivo para a Tefé e Parintins. Em Parintins, você nos acompanha pelo canal 20. Aliás, alô, Parintins, aquele abraço especial. A equipe do programa agora também trabalha aí sobre o comando do nosso companheiro Tadeu de Souza, correspondente em Parintins e que daqui a pouco está na apresentação do Agora Parintins, levando as principais informações da comunidade parintinense. Obrigado pela audiência. Você que nos assiste em Tefé. Alô, Tefé. Estamos implementando melhorias no nosso sinal de Tefé. Daqui a pouco nós teremos novidades, se Deus quiser. São 11 horas e 34 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Aliás, essa matéria, Marcela Asmar, traz uma preocupação. Pois é, Amaral. A Fundação de Vigilância Sanitária confirmou o primeiro caso de chikungunya esse ano aqui no estado, viu? Ele é um caso de chikungunya importado, ou seja, veio de fora. Não é um caso daqui. E em 2015, esse é o primeiro caso. No Amazonas, um homem de 50 anos, morador da Zona Oeste, que adquiriu a doença durante uma viagem a uma cidade mexicana de Cancun. No ano passado, oito casos importados de chikungunya foram registrados no estado do Amazonas. É importante a gente trazer para você aí esse registro, porque o chikungunya, ele é um... ele se desenvolve, né? Ele é transmitido através do vetor do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, que todo mundo conhece o mosquito da dengue. Então, o chikungunya é uma doença muito mais grave do que a dengue. É uma doença que causa pelo menos seis meses de sintomas. Vejam vocês. Dores articulares por pelo menos seis meses. Então, é fácil evitar que o chikungunya seja uma doença do estado. Por enquanto, todos os casos, tanto em 2014 quanto este agora, em 2015, foram importados. Mas é importante que as pessoas de casa façam aquela revisão na casa, desemborcando os recipientes que podem conter água, né, Amaral? Até, inclusive, as tampinhas de refrigerante também podem acumular e podem desenvolver as larvas do mosquito da dengue, Amaral. Isso é uma obrigação que tem a sociedade, que tem a população de cuidar da sua casa, de alertar o vizinho, caso ele não tenha cuidado, de alertar as autoridades, principalmente no caso de terrenos baldios, que acabem se transformando em viveiros para o mosquito da dengue, porque como a Márcia disse agora, o mesmo mosquito que já transmitia a dengue também transmite a febre chikungunya. Ainda atualizando esses dados, existem casos suspeitos de infecção aqui na capital e que estão sendo monitorados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Portanto, é preciso estar sempre em alerta. A febre chikungunya inutiliza praticamente a pessoa por seis meses. A pessoa sofre dores fortíssimas nas articulações e isso é bem complicado e a gente sabe que a melhor maneira é prevenir. Não existe um tratamento paliativo, principalmente para evitar as dores. Não é um tratamento que cura imediatamente. Portanto, a prevenção é a melhor maneira. Isso se previne, evitando a proliferação dos mosquitos e combatendo os focos, principalmente de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Márcia Lasmar. Amaral, são 11 horas e 37 minutos. Ainda falando de saúde, a gente vai mudar de assunto um pouquinho, sair um pouquinho do Aedes aegypti ali, do chikungunya, para falar sobre voz. No ano passado, aqui no Amazonas, 123 professores foram afastados do trabalho por causa de problemas com a voz. Por isso, uma campanha da Rede Municipal de Saúde quer orientar esses profissionais a ensiná-los como usar o principal instrumento de trabalho deles. E é isso que a gente vai ver agora aqui na tela. Prender a atenção na sala de aula não é tarefa fácil. Com menos movimento, onde não tem a presença humana, para que dessa... Falar alto é uma das formas. Com salas cheias, o professor precisa se esforçar para garantir que todos entendam. Se o professor falar baixo, a gente não consegue entender. Então, às vezes, é preciso gritar para a gente poder entender. Nós, professores, temos oito horas diárias de trabalho. Então, nós temos aproximadamente entre 30 e 40 alunos por sala de aula. Nosso rendimento decai, porque tem dias que se nós não temos o HTP, não temos um horário para o descanso, tem o nosso, da nossa voz, tem períodos que a gente fica sem voz na sala de aula. Quem trabalha em ambientes barulhentos e precisa com frequência gritar para se comunicar, corre o risco de lesionar as cordas vocais, que estão sujeitas a infecções, tumores e traumatismos. Mas tudo começa com alguns sintomas. Rouquidão, falha na voz, cansaço ao falar, né? E aí a pessoa vai perdendo, não vai conseguindo manter a voz de forma adequada, o que ela conseguiria fazer no dia a dia. No ano passado, 123 professores precisaram se ausentar do trabalho por causa de problemas com a voz, um número que preocupa. Por esse motivo, a CENSA, por meio do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, promove a campanha Saúde Vocal para Profissionais da Educação. É orientar os professores a respeito da sua saúde, do que pode ser feito em relação à prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. A rede estadual de ensino vai ser a primeira beneficiada, com o atendimento inicial de 240 professores. Os professores de primeiro ao quinto ano, que fazem o uso a mais da voz, aqueles que já apresentam, que sentem alguma diferença de alteração na voz, no decorrer do ano, nós iremos também estar oportunizando para outros profissionais. A campanha vai do dia 13 ao dia 17 deste mês. E a voz é tão importante aí, eu vou falar, porque você que assiste aí o programa da comunidade já deve ter me ouvido aqui algumas vezes rouca e tal, que a voz também é o nosso instrumento de trabalho, né, Amaral? E a gente, eu então, já dou esse alerta, porque a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, que eu sou a personagem dessa matéria, né? A gente, às vezes, tem alguns sintomas e não sabe identificar que, às vezes, a rouquidão, dificuldade de deglutir, também pode ser aí um sintoma de uma outra doença, que é o refluxo, né? Então você precisa realmente ficar apostos. Quem é profissional da voz, quem não é também, ficar cauteloso com relação a isso. Porque rouquidão, fora de momentos de gripe, rouquidão aí todos os dias, frequentes, é sinal de alerta. Então você precisa ficar atento a isso, tomar cuidado com isso. Tanto os professores, quanto locutores, quanto profissionais que são vendedores, que têm que ficar o dia todo ali conversando com o cliente, tentando convencer o cliente, tem que ter uma boa voz para poder convencer o cliente a comprar o seu produto. Então, tudo isso é preciso que se atente bem a isso e, principalmente, procure um médico. Porque, além de nódulos nas cordas vocais, como calos e tudo, que é diagnosticado pelo otorrino, tem o refluxo, que também pode, que é tratado, às vezes, que é tratado pelo gastro. Então, tudo isso é preciso ficar muito atento. Aproveita o ensejo aí que a rede municipal está lançando essa campanha para os professores, já pega a campanha e já aproveita para receber atendimento também. Né, Amaral? Interessante a gente destacar, dentre tantos profissionais que você acabou citando, Marcia Lasmar, o trabalho do fonoaudiólogo. Esse profissional é fundamental na hora de orientar o professor em que maneira ele deve projetar a voz. E, às vezes, o professor, sem esse tipo de orientação, principalmente do primeiro ao quinto ano, que é quando as turmas são mais extensas e a meninada é mais difícil de controlar, acaba exaurindo a voz, levando a voz a um estado de exaustão e que acaba prejudicando, de certa forma, o desempenho vocal e causando, inclusive, a longo prazo, problemas sérios. Então, o fonoaudiólogo tem essa função primordial de orientar sobre o uso da voz. Usar adequadamente a voz, sem necessitar ficar gritando, Ei, aluno, ei, você que está aí atrás disso, certamente, causa um prejuízo vocal enorme e daí a necessidade desse tipo de profissional Por isso, Marcelo, quando eu saio do ar, eu falo pouco, às vezes quase nada. E eu fico lá, né, Amaral? O que você tem, Amaral? O que você está falando? Falando, 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 falando. Então, assim, o Amaral está falando sobre o professor aí, que às vezes o professor tem que ficar... Amaral, lembrei agora que eu ouvi uma vez de uma professora que justamente tinha problema com voz e teve que reaprender a falar, reaprender a falar. Vejam vocês aí, viu? E ela dizia que uma das táticas que ela usava com os alunos para fazer os alunos ficarem quietos era apagar a luz. Veja só você. O aluno estava lá louco, em vez dela gritar, ela ia lá no interruptor e desligava a luz. Mas era um silêncio generalizado e aí ela conseguia se comunicar. Então, isso também é importante. É importante que o professor pesquise, que o profissional pesquise alternativas para chamar a atenção, principalmente quando a turma é pequena, quando a turma é de crianças, né, pequena que eu digo mesmo da idade, quando a turma é de crianças, que fica naquela agitação, naquela empolgação e acaba que o professor é que tem que gritar, viu, Amaral? Então, estão me falando aqui que em algumas escolas não precisa o professor ir lá e apertar o interruptor, a luz vai embora mesmo. Sem essa necessidade de ir, não volta mais, acaba a aula. É sério, falta luz mesmo. Será que não? O professor está bem dando aula, quando pensa que não, puh, o apagão já foi. E aí, como é que faz? Amaral, desligo o ar, o ar foi junto, né? Eu não sei, porque, inclusive, esse negócio de apagar a luz, às vezes dá certo realmente, às vezes não, porque quando o aluno, ele já é acostumado com essa falta de energia, ele já acha engraçado. Ah, meu avô é pra casa, eu não vou nem ficar aqui, eu vou é pra casa. Mas tem alternativas, tem meios e é preciso que se atente pra isso, principalmente o profissional saber quais são essas alternativas, viu, Amaral? Obrigado, Marcia Lasmar. Aliás, seu comentário foi interessante no que diz respeito a outras doenças que podem ocasionar a roquidão. Você que está em casa assistindo e acompanhando o programa agora, suas sugestões também são muito bem-vindas pelo nosso canal de comunicação no WhatsApp. O 981-163529 é muito eficiente. Por ele, você pode enviar a sua fotografia, o seu vídeo, sua sugestão de reportagem. A nossa equipe está ali do outro lado aguardando sua participação. Enquanto isso, a massinha já está pronta para trazer aquela dica de todos os dias. Dica especial, você sabe, é com a Marcia Lasmar. Fique atento. Amaral, olha só, se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imekap Hair. Vejam como funciona. Imekap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imekap Hair é diferente. Imekap Hair age de dentro para fora, na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imekap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Imekap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelo, para homens e mulheres, viu? Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imekap Hair. Imekap Hair dá vida aos seus cabelos, aos cabelos dos homens e das mulheres. Você encontra Imekap Hair em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imekap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Quero mandar um beijo muito especial para a dona Elcilene Viana, de 63 anos, telespectadora do programa da comunidade, com muito carinho, nos assiste todos os dias. Dona Elcilene, aquele beijo especial para a senhora. Obrigado pela audiência diária, acompanhando a mim e a Márcia Lasmar, nas edições do programa da comunidade. Um programa que é feito com muito carinho para a senhora e para todos aqueles que nos assistem todos os dias e nos ajudam a fazer essa grande rede de informações para as comunidades. Você que está acompanhando a gente no Distrito Industrial Zona Sul da capital, vem comigo até a tela do programa agora. Coloca para mim imagens do distrito, imagens do repórter cinematográfico Sidomi Matos, mostrando para a gente a Avenida Buriti e a buraqueira compartilhada pelos motoristas em uma área cujas obras são um emblema, meu amigo. Não se sabe quem são os responsáveis por essas obras de recapiamento e de manutenção das avenidas do Distrito Industrial, porque é um jogando para o outro. Enquanto um joga para o outro, o resultado é que quem sofre são os motoristas, os motoristas que passam pelo distrito, principalmente os motoristas que conduzem grandes carretas, caminhões, veículos de carga e que muitas vezes têm enormes prejuízos caindo nessa buraqueira que você acompanha. Quem fez essas imagens foi o Sidomi Matos logo cedo. Aliás, o Sidomi já chegou, já está aqui com a gente. Vem cá, Carlinhos. São 11 horas e 47 minutos. Sidomi, o que você pode ouvir dos motoristas nessa área ali do distrito? A gente observa pelas imagens, não são simplesmente buracos, são crateras, não é isso? Muito, muito buraqueiro nas vias. Os motoristas reclamam direto e falam que não é de hoje que está assim. A situação está muito difícil. Apesar da manutenção, meu amigo, apesar... Volta para cá, Cris. Mostra aqui o Sidomi junto comigo. Apesar da manutenção que teve, o resultado é que a gente já tem agora uma buraqueira só. Até para a equipe fica perigoso, né? Dirigir no meio das carretas, de vez em quando uma desvia, o negócio é complicado, né? E tem aquelas manilhas no meio, próximo desse prato ali, olha. É um obstáculo a mais. Olha só, coloca a imagem aí, Cristiano. Coloca a imagem na tela. Imagem da manilha. É uma barreira ali que decidiram colocar. Na verdade, não é o morador, não é o motorista, não é o condutor que coloca uma manilha dessa na frente de um buraco, viu? Aquela imagem da manilha ali, a manilha foi deslocada ali por alguém irresponsável pelas obras de recapeamento, pelas obras de desobstrução de poeira, não sei. Mas tem manilha no meio da avenida. Não sei se isso aqui é um monumento, né? Observe bem, olha pessoal, é muito sério o que a gente está falando aqui em relação ao Distrito Industrial de Manaus. Nós estamos falando de empresas que estão ali instaladas, de indústrias, da mola propulsora de um modelo econômico que é fundamental para a manutenção da floresta, para a cidade de Manaus. E as principais vias do Distrito estão assim. Se tiver errado aí, eu acho que eu estou vendo o posto ali, aquele posto azul. Essa estrada, essa parte do Distrito é bem aqui, já quase perto ali da bola da Suframa, né? Avenida Buriti. Então, você vê aí, ali em frente, ali, né? Um shopping que tem ali. Estúdio 5. É o Estúdio 5. E a gente acompanha aí que não é só naquela região que passa as carretas, né? Que passa, que tem aquele grande tráfego com produtos ali para o nosso Distrito Industrial, não. É aquela avenida, aquela rua que está passando o pessoal que está indo para o trabalho ali na zona sul da cidade, lá para o centro da cidade, passando pela bola da Suframa. Quem está indo lá para a UFAM, quem está vindo aqui para essa zona aqui, para o bairro Nossa Senhora das Graças. Então, não é aquela estrada que tem que se manter aquela discussão, porque é da Suframa e tudo. É a Avenida Buriti, é. Mas ali já tem que ter a participação do nosso, do Estado, do município, para poder discutir isso. É nosso, é o lugar que a gente trafega, gente. Não dá para ficar nesse impasse, que não é de hoje que a gente discute esse impasse do governo federal, estadual e municipal com relação à responsabilidade de se fazer essa manutenção nessas estradas. Principalmente as estradas que estão ali, onde trafegam os ônibus, micro-ônibus e tudo quanto é tipo de veículo, todos os tipos de veículo, para poder chegar com segurança aos seus trabalhos, à sua casa, à escola. Então, não é um problema que não é de hoje e precisa ser resolvido, Amaral. Olha, é muito sério. Isso que a gente está falando é seríssimo. Isso aqui só representa um pedacinho dos problemas enfrentados pelo Distrito Industrial, hoje pelas empresas instaladas ali. Desde que o governo federal tirou a autonomia da superintendência da Zona Franca de Manaus, quando a gente fala de tirar a autonomia, a gente também está dizendo de administrar a verba. Hoje, quem administra todas as taxas recolhidas pela SUFRAMA é o governo federal. E a gente observa que esse dinheiro não retorna em forma de melhoria. A prova está aqui. A prova está num impasse que existe em relação às responsabilidades com a manutenção do Distrito Industrial, pessoal. Distrito Industrial não é de uso exclusivo das carretas que operam a logística dentro das indústrias. O Distrito Industrial de Manaus é a área por onde passam todos os tipos de pessoas todos os dias, sejam ou não ligadas a essa empresa, a esse modelo de desenvolvimento, a essas indústrias. Está aí, olha. São pessoas comuns que estão utilizando essas vias e que estão padecendo, tendo prejuízo por conta dessa buraqueira. Tiraram a autonomia da SUFRAMA. O Conselho Administrativo não se reúne desde agosto. O que é que se pode fazer? Fico perguntando. A gente vai ficar agora o resto da vida com um pires na mão, num Congresso Nacional, diante da Presidente da República, dizendo, mande um dinheirinho para tapar os buracões do Distrito Industrial. A questão é muito séria. E passa por um choque de administração. E, principalmente, por mais respeito com esse modelo de desenvolvimento, que é fundamental para o Estado do Amazonas e para os outros estados onde a SUFRAMA também atua. É indiscutível a responsabilidade que se tem com esse modelo. E, principalmente, com a infraestrutura para que ele exista. Aliás, hoje, Marcelo Asmar, se a gente for falar de infraestrutura, tem muita indústria que está localizada em avenida, em rua, que só tem avenida e rua pelo nome, mas que ainda são verdadeiros ramais. Não tem asfalto, não tem saneamento, não tem nada. E tem indústria lá instalada, gerando emprego aqui para a nossa cidade, para o nosso Estado. É um verdadeiro abandono. Isso aqui é só a ponta, como dizem, do iceberg. É só a ponta do problema. O buraco é muito mais fundo do que esse aqui, cara, o telespectador. E mais embaixo, né? 11,53. E, olha, Amaral, só para a gente encerrar e mudar de assunto aqui, que a gente também vai continuar falando de pavimentação, mas dessa vez na comunidade, esse local é o nosso polo industrial. Então, tinha que ser exemplar. É o local onde gera empregos, é o tráfego, é a rua onde se passa ali os caminhões, com entrada de equipamento, com saída de produto. Tinha que ser exemplar. A gente brigou tanto pela prorrogação da Zona Franca e esqueceu de discutir toda essa infraestrutura aí, que precisa ser atendida. Não dá para continuar desse jeito, não. Não dá para continuar com essas estradas ali da nossa Zona Franca de Manaus, as estradas ali que dão acesso às nossas empresas e que geram empregos, nessas condições, não. 11 horas e 53 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar. A gente vai sair lá do distrito, lá da Zona Sul da cidade, vai lá para a Zona Leste, vai lá para a comunidade Nova Vitória, que reclama aí, que os moradores reclamam das condições de infraestrutura das ruas. E, inclusive, muitos deles, viu, Amaral, reclamam que essa falta de infraestrutura trazem risco aos moradores. E é isso que a gente vai conferir agora, aqui na tela. Na rua Califórnia, o asfalto já não é mais visto. Por aqui, matos, buracos. Até o esgoto ficou com a superfície alta. Até agora, a comunidade não teve respostas. O único jeito foi improvisar. Nós se reunimos, né, gastamos mais de 300 reais com material, cimento, areia, seixo. Fizemos, tapemos buraco, mas mesmo assim, não deu muito resultado. Quando chove, isso aí fica liso e os carros saem deslizando, fora os carros que quebram. Seu Lucival sofreu acidente de moto há menos de 15 dias. E até agora, sente as consequências da queda. É que eu ia descendo com a minha neta para levar ela para a escola e estava tudo liso isso aqui, tudo molhado aí. Aí tinha chovido. Aí eu fui descendo com ela para levar ela para a aula e chegou lá embaixo ali, a moto deslizou no barro ali. Aí eu caí com a minha neta. Sorte que ela não se machucou e eu, mas eu fiquei assim. Segundo moradores, cerca de cinco pessoas foram acidentadas nesta rua Califórnia por conta da quantidade de buracos. Mas a situação não é diferente na rua Belém. Dos dois lados da via, a vegetação alta já tomou conta do espaço das calçadas. Aqui, é comum que os pedestres tenham que dividir espaço com os veículos que circulam pelo local. O que muitas vezes aumenta a sensação de perigo. Ou nós se arriscamos ou a gente fica preso em casa porque não tem como sair, não tem como levar as crianças no colégio. E no caso dela, que ela não pode faltar na escola, ela tem que ir para a escola. Então, temos que se arriscar mesmo. Este mototáxi trabalha na área. Ele conta que dirigir em ruas como essa é cada vez mais difícil. Fica difícil, né? Porque corre o restante cair, né? Então, até atropelar uma pessoa aí, desviando do buraco. Olha, eu vou pedir já de antemão que o Cris repare a primeira sonora. A sonora da senhora lá que disse que gastou 300 reais do bolso dela para poder fazer reparos. Que são reparos que é igual colar, vou usar um termo bem corriqueiro, colar com cuspe, né? Que não cola nada, porque cuspe não cola. Então, a gente traz aí, porque todas as vezes, Amaral, que a gente sai para fazer comunidade, quando a gente vê o morador falando que teve que fazer mutirão, que ele teve que pegar a inchada, fazer reparos na rua, no esgoto, na calçada, cujo serviço não compete ao morador, eu fico indignada. Mais indignada ainda do que ver essa rua nessas condições. Mais chateada ainda do que ver a rua nessas condições. Então, é um absurdo que a gente pagando. E ela paga IPTU, paga taxas, paga impostos embutidos em produtos. Tudo isso é verba, é dinheiro que vai para o poder público, que devia estar sendo utilizado na rua dela para dar condições de vida. E não ela ter que gastar 300 reais para ela mesma fazer o reparo. Solta aí a sonora. Nós se reunimos, gastamos mais de 300 reais com material, cimento, areia, seixo. Fizemos, tapemos buraco, mas mesmo assim... Cimento, seixo, areia, 300 reais. Veja só você, Amaral, como a gente se indigna quando a gente ouve uma história dessa. Boa vontade, todos têm, iniciativa, trabalhador, porque foi lá botar a mão na massa, mas não é deles, não é obrigação deles. Até porque não são técnicos. A gente tem técnicos aí no poder público para poder fazer esse serviço, para não ter que na primeira chuva ser levado todo o dinheiro. Jogou o dinheiro fora, com boa vontade, porque quis resolver o problema ela mesma com as próprias mãos e com a boa vontade. Mas, infelizmente, jogou fora. E é um absurdo, porque esses 300 reais era para melhorar ali a cozinha, para comprar um outro eletrodoméstico novo. Não compete a ela gastar esse dinheiro, Amaral. Olha, Belém e Califórnia são os nomes das ruas. O problema é antigo e não atinge apenas essas duas ruas aqui do Nova Vitória, não. Tem muitas outras no Nova Vitória, no Grande Vitória, a área, inclusive, do Distrito Industrial, que nós acabamos de mostrar em outra reportagem, ilustrando a falta de infraestrutura. Tem aqui o mototaxista, tem a criança, tem o avô que ia levar a neta para a escola e acabou caindo de moto, se machucou feio. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, enquanto o Cristiano Loureiro mostra as imagens. Aqui já teve um trabalho de recapiamento, já teve um trabalho, inclusive, um trabalho bom. Dá para ver que tem calçada, que tem meio fio, que já teve aquilo que seria uma camada de asfalto. O problema é que não existe manutenção. E, sem manutenção, fatalmente, a rua vai voltar a ser o que era, ou, às vezes, muito pior. É o caso dessas duas ruas, a Califórnia e a Belém, que sofrem bastante. Sabe por quê? Porque em uma ladeira como essa, depois que chove, não sobe um caminhão que faz a coleta do lixo. Em uma ladeira como essa, depois que chove, além do morador que utiliza a motocicleta dele e cai, muitas outras pessoas podem acabar se machucando. É uma série de problemas. É uma série de problemas que, juntos, vão dificultando, vão tornando a vida do morador da periferia de Manaus, da zona leste da capital amazonense, ainda mais difícil. Eu espero que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de suas equipes, entre em contato diretamente com a população. Não precisa ligar para a gente dando satisfação, não. Vão direto lá. Vão até o local. As ruas são a Belém, a Califórnia. E eu garanto que, além delas, deve ter outra dezena com muita dificuldade. Não simplesmente cheguem lá e tirem fotos. Não façam só as vias de turistas. Mas cheguem lá e digam para os moradores o prazo que vocês vão ter para resolver o problema. É isso que essa população quer. É isso que eles querem para ter uma vida mais digna na zona leste de Manaus. Marcia Lasmar. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela respondeu aí por meio do Distrito de Obras da Colônia Antônio Aleixo que tem executado esses serviços de infraestrutura no bairro Nova Vitória, viu? Mas todas as vias do bairro vão ser asfaltadas, né? E vão ser atendidas. E responderam que serão solucionadas em breve. É essa brevidade que chateia, né, Maral? Essa brevidade aí é que magoa. Porque o que é breve para eles? O que é breve para a gente? E o que é breve para quem está todos os dias saindo da sua casa e encontrando uma rua nessas condições? Bem, olha, a gente está concluindo isso aqui e dizendo que esse negócio de breve, né, de daqui a pouco, essas coisas não funcionam. Tem que estabelecer um prazo. Olha, no dia 25 de abril nós vamos começar as obras. No dia 27 de abril nós vamos começar as obras e terminar no dia 7 de maio. É assim. Tem que ter um prazo estabelecido e cumprir com as suas obrigações para essa parcela da população que sofre muito. Não é pouco, não é brincadeira o que sofre. Olha só essa imagem, né? O morador, o cidadão que passou a vida toda trabalhando e pagando imposto, caxingando, todo arrebentado de uma queda de moto em um ramal velho. Porque isso não pode ser chamado de rua. Isso é resultado de uma insatisfação enorme da população da Zona Leste de Manaus em relação à prestação dos serviços públicos. São 12h02. Boa tarde para você que está chegando agora e participando com a gente no programa da comunidade. Estamos recebendo inúmeras ligações de Japinha em Petrópolis reclamando da falta de água. E a gente já tem uma resposta. Marcial Asmar. O Manaus Ambiental informou que, através do centro de operações dele, foi identificado uma queda brusca na pressão e que é justamente nesse reservatório aí que está atendendo esses bairros, né? E nessa queda brusca de pressão, alguns bairros ficaram prejudicados, que é Cachoeirinha, ali na zona sul da cidade, né? Raiz. Todos aqueles bairros ali, Petrópolis, estão realmente com o abastecimento, com o fornecimento de água prejudicado. Até o final da tarde, eles estão tentando identificar onde foi que aconteceu esse problema, porque deve estar tendo algum vazamento por causa dessa queda brusca de pressão que já foi identificada pela Manaus Ambiental. E até o final da tarde, eles vão tentar resolver esse problema. Até lá, a água vai ficar fraquinha aí, viu? São 12h03. É interessante a gente falar ainda que, geralmente, essas quedas de pressões, Marcial Asmar, na rede, identificada na rede, além de ter como origem, como fonte, o vazamento também é causado pela falha no fornecimento de energia elétrica em estações que dependem da energia para continuar bombeando a água. Então, a zona sul da capital está com esse problema e a Manaus Ambiental disse que já identificou e está tentando solucionar o mais rápido possível, mas que seja rápido mesmo. É isso que a gente espera. São 12h03. Quem é que está falando com a gente de Parintins, diretor aí? Marcelo Coelho? Está assistindo o programa lá direto de Parintins? É isso? Marcelo e a família dele? Alô, Marcelo? Obrigado pela audiência de todos os dias. Receba os cumprimentos e o abraço a toda a equipe do programa, da comunidade. Se você vê o Tadeu de Souza por aí, convide ele para almoçar, porque o Tadeu é uma beleza. Pensa numa companhia, gente boa, é o nosso companheiro Tadeu de Souza. 12h04. Intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Fica com as imagens do Nova Vitória, que é para lembrar a prefeitura da obrigação que ela tem com esses moradores da Zona Leste de Manaus. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho